Oi, gente! Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que a gente coa café aqui na Itália. Claro que pra quem já esteve aqui, pra quem mora aqui, não é nenhuma novidade, mas de repente é novidade pra alguém que mora aí no Brasil, como foi o caso da minha amiga aqui do YouTube, que ela também tem canal, que é a Anna de Marque. Eu conversando com ela outro dia, ela me perguntou como é que a gente fazia café aqui, já que eu disse a ela que não encontrava os filtros de coador pra comprar por aqui. Então ela fez, poxa, como é que você faz? Então ela me deixou essa sugestão de vídeo e eu vou aqui mostrar pra vocês como é que a gente faz o café. Aqui na Itália a gente utiliza essa cafeteira, que é chamada de moca, tem de várias marcas. A marca mais famosa aqui da Itália é a Bialet. Eu tenho alguns produtos da Bialet, mas a minha cafeteira não é Bialet. Tem diversas outras marcas e é vendida em diversas lojas. E é claro, além da moca, como é chamada aqui a cafeteira, a gente vai precisar do pó de café, que também vai aí a critério de cada um. E eu vou preparar aqui a minha moca pra vocês verem como é que eu coo o café. Antes de coar o café, eu vou mostrar aqui pra vocês como é a moca. Ela é dividida em três partes. Essa parte aqui de baixo é uma espécie de um copinho. Aqui, que é onde a gente coloca o pó do café, que é um, digamos, um filtro, um coador. E aqui, que é onde vai sair o café. Existem mocas temáticas, coloridas. Porém, eu não aconselho a ninguém comprar a colorida, não ser simplesmente pra decoração. Porque com o tempo de uso, essa daqui é nova, eu nunca usei, elas acabam ficando manchadas. Então, é melhor realmente estar comprando essa aqui em alumínio. Eu já coloquei aqui a água. É claro que é nesse limite aqui, antes dessa borda. Porque nós vamos estar aqui, olha, encaixando essa outra parte com o pó do café. Já preenchi aqui, olha, com o pó de café. Geralmente, eles colocam ainda mais café. Uma moca desse tamanho, porque aqui eles gostam do café bem forte. Uma moca desse tamanho dá pra uns seis cafezinhos, mais ou menos. Então, eu vou agora colocar no fogo. Já coloquei aqui no fogo, gente, pra fazer o café. E daqui a pouco, a magiquinha. A água que tá aqui embaixo, vai sair aqui em cima já, como café. O café aqui já está fervendo, gente. Não sei se tá dando pra vocês ouvirem aí o barulhinho. Aí, depois que ele começa assim, né? A fervura. É só desligar o fogo. E servir. Geralmente, quando a gente vai na casa de alguém, ou em um bar, tomar um cafezinho, eles servem assim, com um chocolatinho. Esse aqui, gente, bem fofinho, olha só. Em formato mesmo de um cacau, ou então, um biscoitinho. E o açúcar, se for assim, na casa de algum amigo. Tem pessoas que já servem o café adoçado. Outras colocam assim, o açucareirozinho ao lado. Então, vamos ver agora como é que ficou aqui o nosso café. Olha só. Ele já saiu aqui. E vamos aqui servir. Ai, gente, eu tô com uma mão só, viu? Porque a outra eu tô segurando aqui. Hum! Que cheirinho bom de café. E, na verdade, a gente não enche a xícara. E eu vou aproveitar que eu acabei de fazer esse cafezinho. E vou servir ali ao meu marido. Bom, gente, eu vou terminando esse pequeno vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, olha, não esqueçam de deixar o meu joinha. Grande beijo. Um beijo pra você, Ana, que foi quem deu a sugestão desse vídeo. E fiquem com Deus!